Bom dia, bom domingo, muito bom, muito obrigado, Deus abençoe, dia 18, que está, 18 de novembro de 2018, aqui está a panela que eu cortei, beleza, vocês viram no outro vídeo da panela de pressão, não é, cortei ela aqui, vou colocar o cabinho ali, vai ficar dessa maneira aqui, beleza, agora eu vou mostrar conforme eu vou acertar a boca, tá, como vocês viram aí, quem não viu, volta aí e dá uma olhadinha, tá, uma olhadinha aí no vídeo anterior, beleza, então eu quero mostrar para vocês aqui, aqui cortou, não é, vou mostrar o ângulo aqui, é uma panela de pressão croque, 2 litros e meio, tá, então tem uma salinha essa aqui, aqui, ó, aqui está um pouquinho maior, né, vamos fazer o acabamento da lama, aqui nesse caroço, então, se quiser usar o de meio, pode usar, né, bom, então, no corte que se faz, ela fica essa rebarba aqui, certo, ó, então vamos tirar dessa forma, pegar uma serrinha, né, ó, então, ó, então, essa panela é panela de pressão, gente, O cliente quer ter uma panela forte na casa dele, depois eu vou arrumar até a tampa para ele colocar na tampa comum, né, Então, aqui nós cortamos a tampa, certo, aqui nós cortamos a borda dela, certo, aqui está a borda, ó, tá, Então, aqui nós cortamos, dê o seu like positivo, dá uma paradinha, ajuda em nós, nós estamos com vocês sempre, panela de pressão, vai seguir, né, que vocês vão aprender muita coisa sobre panela de pressão, certo, ó, então aqui, agora vamos passar a linha, Na redonda, Quando eu lançar as panelas, É o mesmo esquema, É o mesmo esquema, certo, vocês vão ver aí, conforme eu risquei aí nos outros vídeos, conforme eu cortei, Todo o processo, certo, Procurando riscar, né, Aqui tem uma revambinha, Certo, aqui vocês podem passar, é, uma lixa grossa, né, você tem aqui uma lixinha, um pedaço de lixo, Pular de dentro, né, gente, ó, porque a panela está toda areada, né, você passar aqui vai arriscar toda a panela, certo, isso aqui é uma lixa 80 de ferro, ó, só pular de dentro, só, pra tirar as revambas, Certo, bom, agora, dê o seu like positivo, Eita aí, Marcos Mestre 13 Concertos, beleza, tudo quanto é concerto eu vou mostrar pra vocês aí nesse canal, pode procurar ver que já tem bastante aí, tá certo, obrigado, e conheça o Pulo do Marcão, o canal Marcos Mestre 1, beleza, Pulo do Marcão, em Masos, conheça todos os 13 canais de Marcos Mestre, não é, e se torne amigos e amigas desses que estão todos no comentário aí com a gente aí, ajudando a gente a crescer no canal, Todos os que estão no comentário, então, gente, eu tô sem a lixa inteira, né, ela é mais quadrada, é maior zona, mas eu vou fazer com esse aqui pra vocês verem, então se vocês fizerem com a lixa inteira, então fica bem mais fácil, tá certo? Mas eu vou passar mais ou menos hoje aqui pra vocês, como eu vou fazer mesmo com essa lixa aqui, então, aqui é uma pedra de mármore, é uma pedra, né, vocês podem fazer no vidro também, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, vocês podem fazer com o vidro, em cima do vidro também, colocar ela aqui em cima do vidro, também dá, tá? Mas eu vou fazer aqui na pedra pra vocês verem, ó, aqui está, não é? E vocês vão fazer o que? Vão arrastar, é, a, vamos pôr aqui, nesta beirada, deixa eu escalar pra vocês pôr aqui, deixa eu ver, acho que dá, né? Pois bem, vou fazer aqui, porque tô sem a lixa completa, sabe, então eu vou fazer aqui, ó, então aqui eu vou arrastar aqui, ó, ó, aí, deixa eu ver se eu tenho dificuldade, porque eu tô com muita dificuldade. Se você tem a lixa grande, você prende ela. Ela vai estar aqui, pera um pouquinho, deixa eu ver se eu acho aqui, onde está, vou escrever aqui, aqui, ó, aqui, ó, no caso, vocês podem prender a lixa, aqui, ó, Se for grande, vocês vão ter mais facilidade, é só pra vocês terem uma base. Certo, gente? Certo, gente? Uma maneira de conseguir realizar. Agora sim, ó, que ainda não está, essa fitinha aqui tá meia, ó, meia devagar, né, pra colar. Aqui é uma lixa de ferro 80, tá, gente? Aqui é uma lixa de ferro 80, tá, gente? Aqui é uma lixa de ferro 80, tá, gente? Aqui é uma lixa de ferro 80, tá, gente? Aqui é uma lixa de ferro 80, tá, gente? Aqui é uma lixa de ferro 80, tá, gente? Aqui é uma lixa de ferro 80, tá, gente? Aqui é uma lixa de ferro 80, tá, gente? Aqui é uma lixa de ferro 80, tá, gente? Aqui é uma lixa de ferro 80, tá, gente? Aqui é uma lixa de ferro 80, tá, gente? Certo, gente? Ó, vai ficando planinha À medida que vocês forem Beleza? Então é isso aí Agora aqui vai o Vai o Cabo, né? Cabo, cabo, cabo É sempre assim Você não pode Ficar por mim Aqui Beleza? Se quiser por lá, acrescentar Uma balsinha Pode ter uma balsinha Beleza? Dê o seu like positivo Esteja com nós Que estamos com vocês Vamos pra próxima Beleza? Depois de estar prontas as duas aqui Essa já está com o cabo Só falta este aqui E o máximo é o acesso Beleza? Falou! Tamo junto! Obrigado!